Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês um tutorial, certo? De uma... vocês devem ter assistido o The Voice Então, na abertura do The Voice, a Claudia Leite tava com uma maquiagem bafônica, linda E eu resolvi reproduzir pra vocês Certo? É bem simples, só sombra preta e delineador E ela usou um delineador verde embaixo E eu acho que foi isso que deu mais o glamour na maquiagem E é uma maquiagem que você pode usar pra ir pra um casamento Você pode usar pra ir pra uma festa Você pode usar qualquer hora, qualquer evento, certo? É bem simples E vamos lá comigo acompanhar o tutorial Então meninas, eu já preparei a pele, certo? Eu usei o meu corretivo da MAC, o Pro Longwear Certo? A minha cor é NW25 Usei a minha base Studio Fix também da MAC NW25 Usei o meu Studio Fix em pó Na cor também NW25 É, foi isso E eu usei com os meus pincéis da Real Techniques O de base, o de pó E esse aqui eu usei pra passar o corretivo E finalizei o corretivo com a Beauty Blender Essa partezinha aqui mais fininha Então eu vou começar, certo? É super fácil essa maquiagem Você só vai precisar de duas cores de sombra E o delineador É, eu vou passar o meu prêmio de sombra Da NYC Que é o que eu gosto de usar, certo? Eu passo aqui toda a pálbuga E subo aqui Pra partir de cima do olho E vamos lá Eu vou usar um pincelzinho de esponjinha Eu vou usar essa paleta aqui da Moine Que é a genérica da Naked 1 E eu vou usar essas duas sombras aqui, ó Mais escuras Essa e essa Primeiro eu vou começar com essa preta Então eu vou pegar E vou passar em toda a minha pálpebra Bastante, assim Que eu quero que Fique bem Preto E eu não quero que fique nada faltando Então eu passo bem rente aos Aos cílios mesmo E pode passar com vontade, gente Essa sombra tem um pouquinho de brilho Então é uma maquiagem super fácil Pra você Você pode usar pra ir pra um casamento Você pode usar pra balada Ela é bem fácil de reproduzir E glamourosa, né? A Claudia Leite sempre arrasa Nas makes dela Ela sempre tá com uma maquiagem Mais bonita que a outra E hoje eu trago pra vocês Essa aqui que ela usou No primeiro The Voice Aí eu vou pegar Essa sombrinha aqui, ó Que ela tem uma corzinha Meio chumbo E vou pegar um pincelzinho Gordinho de esfumar E aí a gente vai esfumar Essa sombra Aqui nessa parte aqui do côncavo Porque eu não quero que ela fique Marcada Não quero que ela fique muito Como se tivesse só jogado a sombra aqui, sabe? Então, ó A gente esfuma Dá um subidinho E aí Aqui a gente vai pegar Um algodãozinho, ó Com um pouquinho de demaquilante E a gente vai Fazer essa pontinha aqui Certo Aí a gente vai Esfumar aqui Essa parte Então, pra fazer Essa pontinha aqui Então, meninas É praticamente isso Passar a sombra preta Dá uma esfumadinha Agora eu vou pegar Um pincelzinho de esfumar E vou Pegar essa sombrinha Bem aqui, ó É um marronzinho E vou dar uma Uma esfumadinha aqui Por cima do preto Só pra dar mais uma Quebrada no preto, tá? Esfumar aqui Por cima do preto Minha sobrancelha Eu já Contornei ela Já dei uma ajeitada Eu uso Um lápis da Vult Que é um lápis Pra Pra sobrancelhas Eu não sei se vai dar O foco aí Pra vocês Então, ele é uma cor Universal Essa mesma paleta Eu vou pegar Essa primeira sombra aqui, ó Esse rosinha E vou passar aqui Pra dar uma iluminada Aqui na minha sobrancelha Embaixo da sobrancelha Então, babies Olho já quase pronto Eu vou pegar um Dalinhador em gel Eu vou usar esse aqui Da Rimmel Logan Esse preto Vou usar com o pincelzinho Dele mesmo Certo? E eu vou fazer um Dalinhado Mas eu não vou fazer Muito grosso Mas também não muito fino Certo? Então eu vou Puxar aqui Eu quero um Dalinhado Que Dê pra ele Se destacar Aqui nessa sombra preta Porque se eu fizer Muito fino Não vai dar pra perceber Dalinhado simples Nada de gatinho De nada Então é praticamente Isso O olho Certo? Agora eu vou pegar O mesmo pincelzinho De espondinha Que eu usei E vou Pegar essa sombrinha preta E eu vou passar aqui Rente aos meus cílios Inferiores Aqui ó Vou dar mais uma esclarecida Aqui Certo? E na linha d'água Eu vou usar o lápis branco Eu vou usar esse aqui Da L.A. Colors É um chumbo branco Certo? Tá meio sujinho Aqui por causa do preto Então aqui na linha d'água O lápis branco Pra dar mais uma abertura No olhar Depois a gente vem com Um cotonetezinho E limpa aqui Depois a gente limpa O rosto Porque a sombra preta Suja tudo E aí eu vou usar Esse Ela tava com Dalinhado verde Certo? Se você não tem Um dalinhado verde Você pode usar Qualquer outra cor Vermelho, azul Qualquer outra cor Que você goste Mas eu vou usar Esse verde aqui Da Berry Me Eu comprei esse dalinhado É a primeira vez Que eu tô usando ele agora Mas não tenho nada Pra dizer E eu vou passar aqui E eu vou passar aqui Que eu gosto Que eu gosto de colocar cílios postiços Porque os meus cílios já são muito fraquinhos E com o rímel E com o rímel Ele já Quando eu tiro o rímel Eu já perco alguns pelinhos Então eu não vou usar cílios postiços Mas se você quiser colocar Fique à vontade Vai ficar mais bonito Mas esses dois rímel Se você tiver um rímel Muito bom Assim Que ele Deixe seus cílios Bem volumosos Esses dois aqui Essa duplinha aqui Eu adoro Eles deixam meus cílios Bem grandes Então eu não sinto falta Dos cílios postiços Eu passo aqui Nos cílios inferiores Também Então meninas O olho É isso Certo Ó Espero que Vocês tenham gostado Do olho Super fácil E agora Eu vou terminar a pele Com vocês Eu vou passar Mais um pouco Do Estúdio Fiz Aqui pra tirar Mais um Essa sombra preta Que caiu Certo Aí eu vou pegar Um pincel Pra contorno Eu vou pegar Um pincel De contorno Assim Ó Um pincelzinho Fofinho Certo Com tudo Esse aqui É o da Real Techniques É o Pra contorno Mesmo Certo E eu vou pegar O meu O meu bronzer Vou pegar Esse aqui Ó Da Rimmel London Ele é o 022 Do Sandons Eu já falei Dele pra vocês E eu vou pegar E você Pra fazer o contorno Você faz O biquinho de peixe Assim ó Certo E você passa Aqui ó Nessa Nessa curvinha Aqui Certo Então eu vou passar E vou Esfumar Eu não quero Que ele fique Muito marcado Então ele vai dar Uma afinada No rosto Nunca chega Até aqui A boca Daqui Pra cá Então de contorno Aí eu vou pegar O meu pincel Pra blush Eu uso Esse aqui Também Da Real Techniques Que é o mais Com tudo E vou usar Esse blush Aqui O Sun Basic Da MAC Vou passar Só um pouquinho Só pra ele dar Um Uma coradinha Certo E vou usar O iluminador Eu vou usar O Soft and Gentle Da MAC Eu vou usar O Soft and Gentle Da MAC Eu vou pegar Esse pincel Aqui Da Real Techniques Ele é um pouquinho Achatadinho E eu vou passar Aqui Nessa parte Aqui Do rosto Logo acima De onde Eu passei O blush Certo Vou passar Um pouquinho Aqui No nariz Então meninas E de batom Eu vou usar Um batom Bem clarinho Certo Eu vou passar Esse aqui Da Da Manhattan É um gloss Mate E ele é um rosinha Eu passei O da Manhattan Ele é um rosa Mate E eu vou passar Esse gloss Aqui Rocinho Então eu vou aproximar Aqui Pra vocês Verem Certo Ó Ficou assim Então eu dei Uma contornada Passei o blush O iluminador E eu espero Que vocês tenham gostado Se você gostou Dá um curtir E se inscreve No meu canal Que fica por dentro De todos os vídeos Que eu postar E compartilha o vídeo Pra poder ajudar Na divulgação Beijos E até a próxima Tchau, tchau